A espera chegou ao fim. Vem aí, rodeie o show Niquelândia, dois mil e vinte e dois. De seis a oito de outubro no Parque Agropecuário. Entrada franca todos os dias. Opa, boa tarde, boa tarde a você que tá aí assistindo mais um vídeo com a equipe Rubem Soares. Nós estamos aqui no Parque de Exposições, é isso mesmo. Estamos aqui fazendo uma visita e você acompanha com a gente aqui, né, a estrutura que está sendo montada pra o rodeio show neste ano de dois mil e vinte e dois. Aqui é o rodeio, a estrutura do rodeio já está sendo montada, tendas arquibancadas, a limpeza está sendo feita aí pela Prefeitura. Pessoal trabalhando bastante aí, sendo montadas também as tendas, olha aí ó, pessoal trabalhando aí, montando as tendas pra grande festa do rodeio neste final de semana. Começa nesta quinta-feira, viu? Começa nesta quinta-feira, dia seis, a abertura do rodeio show com Humberto e Ronaldo e a Leandra Martins. Aqui é a estrutura do camarote e aqui que você tá acompanhando agora é o local dos shows, né, é, aqui mais uma vez a gente mostra a estrutura aí, os camarotes, onde vai ter uma festa aí, balada pra galera que gosta, você que gosta, não perca, hein? Ó, tudo ficando muito bonito, preparado pra você trazer a sua família, seus filhos, se divertir com a gente. Aqui, o parquinho de diversões, está sendo aí montado, acabou de chegar, já montou a autopista, viu? Já tá montada, muitos brinquedos pra criançada brincar e se divertir a valer. Você que tem o seu gado, o seu cavalo, seus animais, quer trazer pra exposição, pode procurar o pessoal, viu? Tá tudo organizado pra festa acontecer nesta quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado com animação e locução Jobson Lima. Odeio show Niquelândia 2022.